Fala aí garotada, como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que vocês estejam ótimos e eu espero também que eu não esteja que nem um vampiro que eu estou fazendo alguns testes de iluminação aqui, eu estou investindo no estúdio E hoje eu quero mostrar pra vocês uma aquisição nova que eu fiz pro canal, eu acho que vai melhorar muitos vídeos aqui Fiz a aquisição de uma cortina nova aqui pro canal, eu quero depois investir também numa janela melhor um pouquinho, devagarzinho a gente vai investindo né Essa é uma cortina de quartzo blackout rolo vinílica e texturizada, ela é uma cortina que tem um material meio assim, parecendo um plástico, mas é um plástico bem resistente, uma espécie de todo E é uma cortina muito boa, lisa, que eu detesto aquelas cortinas de gomo, sabe cortina de gomo? Eu não gosto daquela, até eu peguei a que tinha aqui e coloquei no meu quarto E é uma cortina legal e eu queria mostrar pra vocês passo a passo de como você instala, dar a minha opinião sobre ela e tentar fazer o vídeo mais rápido possível né Eu assisti poucos tutoriais de instalação dela, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo também Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Bom, ela veio assim, empacotada como eu estou mostrando pra vocês, tipo um papel bem simples né Não tem muita proteção, acho que poderia ter posto um pouquinho mais de plástico bolha, né Acho que pra economizar eles não colocaram nada disso, só colocou a caixeta enrolada ali e posto, cuidado que é frágil Acho que poderia ter enrolado toda a cortina com plástico bolha A primeira coisa que eu fiz foi medir a cortina pra ver se veio na metragem que eu tinha combinado, tá Então veio tudo certinho, graças a Deus Uma coisa que eu queria falar com vocês é a segunda vez que eu compro essa cortina A primeira veio com a... eu mesmo, fui eu que fiz o erro Porque aqui minha cortina, a horizontal é maior do que a vertical, né A horizontal é 1,60 por 1,20 Eu podia ter posto um pouquinho mais de 1,60, né Podia ter posto 1,70, que eu acho que ainda ficava melhor ainda Então é uma cortina que é a segunda vez que eu compro A primeira eu comprei errado, né E a primeira vez que eu comprei ela eu coloquei uma altura de 1,50 por 1,10 na horizontal E é o contrário, né A minha cortina é mais larga na horizontal Mas tudo bem E agora eu quero mostrar pra vocês como é que foi o sistema de instalação Bom, depois de tirar ela da caixeta tinha um outro plástico, né Protegendo ela E eu achava que ao invés desse plástico poderia pôr um plástico bolha Mas tudo bem, e ela vem toda embaladinha aqui, né A corrente junto, vem toda montada certinha, tá Aí eu só desencapei e deixei ela aqui no ponto de fazer a instalação Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês Bom, primeira coisa importante de falar antes da instalação É que tem dois tipos de instalar essa cortina Você instalar no teto e a instalação na parede Eu não recomendo você instalar no teto Porque a maioria dos testes do Brasil, né De casas, assim, de classe média Eles são feitos com gesso Gesso, drywall, né Que é um material muito utilizado E no hospital onde eu trabalho Eles fizeram isso, instalaram no teto O que que acontece? O gesso, ele não tem tanta resistência Porque uma cortina, você precisa puxar ela, tá Pra você guardar e levantar e subir e descer Você precisa puxar E isso gera uma força E o teto, às vezes, não aguenta E solta, ri a cortina Por isso, eu recomendo você instalar na parede Que sim, tenha uma maior resistência, tá bom Porque como o ângulo é 90 graus Você tem mais resistência, tá Então, nesse caso, daqui do meu estúdio Eu instalei essa cortina em uma parede, tá Que é uma parede feita de alvenaria, tá E pintada, normal, tá Então, com reboco, normal Então, é uma parede muito resistente Então, como é que é a instalação dessa parada? Vou mostrar aqui pra vocês Ela vem com esses pininhos de metal Parece frágil, mas é bem resistente Ele tem um engatezinho aqui Que você tem que pegar a manha, né Pra apertar Você tem que apertar no meio, né E pra tirar, você tira na ponta Então, ó Aperta no meio Aqui, igual eu tô mostrando E pra tirar, você tira na ponta, tá bom Muito fácil, muito tranquilo Rápido e sossegado Depois de você entender o sistema das presilhas, né Como eu mostrei pra vocês Chegou agora a hora das medidas A hora das medidas é muito importante Pra você não fazer nenhuma asneira, tá Então, o que eu fiz? Eu peguei uma fita métrica, né E medi a distância que ia ficar do canto São três presilhas Ou seja, ia ficar uma presilha no canto direito Outra no canto esquerdo e uma no meio E eu medi ali mais ou menos 15 centímetros Que é uma distância que fica legal, tá Eu medi, marquei, né O canto, no caso, o canto direito Igual eu tô mostrando aqui Fiz uma marcação com a canetinha Pra deixar, saber exatamente onde ela tem que ficar Pra depois de instalar ficar legal, né E eu também fiz uma medição no meio, né Mais ou menos 80 centímetros Porque como a minha cortina é de 1,60m O meio dá 80 centímetros E aí eu fiz essa marcação E também, né Coloquei, né O fixador E marquei com a canetinha o local Onde ele vai ficar, tá bom E assim também eu fiz Com o lado esquerdo Igual eu tô mostrando pra vocês Marquei 15 centímetros, né E coloquei o marcador E ali eu fiz uma marcação Com a canetinha Pra saber exatamente a posição Onde ele fica Ok? E deu tudo certo Graças a Deus Bom, agora chegou a hora de fixar na parede E a primeira coisa que eu tinha que fazer Eu tinha que tirar a minha cortina antiga, né Minha cortina antiga É aquelas que tem Aquelas presilhas Parece aquele negócio de tirar Bola de sorvete, né Então eu tinha que tirar o sistema antigo Pra isso eu utilizei a minha parafusadeira da Bosch, né Que tem vídeo aí no canal Você pode assistir por favor Tá? E deu tudo certo É interessante você ter uma régua grande Ou um sarrafo de pedreiro Também dá Eu fui fazer uma marcação aqui Eu tinha uma ripa velha A bicha tava mais torta que meu oi, né Mas me ajudou a fazer uma marcação aqui Pra ficar certinho É interessante você usar um nível de mão Aquele nível de pedreiro Pra você deixar a sua cortina reta, né Ficar na horizontal reta Mas a minha ficou legalzinha E a marcação não ficou ruim, não Bom, depois de ter feito a marcação Tá na hora de você escolher a sua broca E a sua bucha, tá Eu utilizo broca 10 e bucha 10 Só que a broca e a bucha que eu uso É aquela bucha que tem um envoltozinho da cabeça Igual essa que eu tô mostrando pra vocês Muito fácil de colocar e legal de fixar Tá bom? Gosto muito desse tipo de bucha Na verdade eu só uso ela agora Bom, chegou a hora de furar a parede Foi tranquilo, né Eu medi mais ou menos o tamanho da bucha E sentei o cacete com a minha furadeira da Bosch Que tem vídeo aí no canal também Tá? Então eu coloquei as buchinhas ali Tá? E bati ali rapidinho ela Ela entrou fácil Com a mão mesmo ela entrou Tá? E coloquei as três buchas Então são três parafusos Que você tem que colocar Tá bom? Cada suportezinho de metal Vai três parafusos Aí você fala CP podia ser mais parafusos em cada um Podia ser dois pelo menos Mas não tem necessidade não pessoal E é interessante ser apenas um Porque você mexe na posição da pecinha Onde você colocar Se fosse dois Não dava pra você posicionar a pecinha Às vezes uma fica maior Outra mais baixa Então você consegue posicionar sendo um Bom, chegou a hora Eu usei o parafuso que veio no kit Um parafuso muito bom Tá? E aí Utilizando a minha parafusadeira da Bosch Eu pus uma força lascada Porque realmente o parafuso é bem grande Bem forte, né? Então tem que pôr um pouquinho de força Mas a bichinha é arretada E entrou o parafuso até o talo, pessoal E eu botei três parafusos Com três suportezinhos de metal Bacana Como eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Às vezes que você usa parafusadeira É interessante você usar uma chave bem grande Forte, porque às vezes a parafusadeira Não dá conta de enfiar um parafuso tão grande Na parede, né? E o furo que eu fiz não foi tão grande Acabou que deu um pouquinho mais de trabalho Pra apertar Mas nada que um pouquinho de força Não desse conta do recado Tá bom, pessoal? Essa cortina é uma cortina muito fácil de instalar É perfeitamente possível Qualquer pessoa instalar Desde um adolescente, criança, mulher, idoso Qualquer um pode instalar ela Devido a sua facilidade E fica muito legal Bom, depois de fixar as pecinhas Elas ficaram assim, ó Bem bonitinha, né? Na posição certinha Eu fiz uma conferência de medida E tava tudo ok Bom, agora é hora de você colocar a cortina No seu suporte Lembra do engatezinho que tem? Então, você vai pressionar a cortina no engate Ele vai fazer um barulho E aí ele vai fixar, tá? Nesse momento, eu acho interessante Você ter a ajuda de alguém Eu fiz sozinho Filmei sozinho E foi aquela loucura, né? Mas deu de boa Tá? Deu de boa Eu só medi um pouquinho errado Eu pus ela um pouquinho pra direita Depois eu dei um tapinho Ela ficou no lugar Mas é muito tranquilo Você sobe no banquinho, tá? Posiciona a cortina, né? No engatezinho ali, ó E aperta ela em direção à parede Tá? Faz um pouquinho de força Ele vai fazer um barulho Clique E aí você já colocou Cara, muito fácil O único erro que eu fiz É que eu botei ele muito pra direita, né? Tá vendo? Tá muito pra direita Então ficou um pouquinho fora do ângulo Depois O que que eu fiz? Eu posicionei Tá aqui, ó O cliquezinho, né? Colocado Como vocês viram O suporte da cortina tá bem preso Bem tranquilo Depois eu percebi que a cortina ficou um pouco torta Então o que que eu fiz? Eu subi, né? No banquinho E dei uma batidinha pra esquerda E coloquei ela na posição ideal Se precisar se tirar É muito fácil É só apertar, né? Aquele invóculo que tem no metal Ela empurra e solta a cortina Muito tranquilo Bem facinho de colocar Qualquer pessoa pode colocar esse tipo de cortina na sua casa Tá bom, pessoal? Bom, a cortina vem com essas bolinhas aqui Essas bolinhas você pode escolher a posição melhor pra você Pra que que serve ela? Pra travar a cortina Pra ela não ficar rodando direto, né? Infinitamente Então você trava na posição que você quer E aí você define a posição que é mais legal Pra tirar ela Se você não conseguir tirar na mão Usa uma chave Uma chave de fenda E pra colocar você aperta com alicate Igual eu tô mostrando aí É bem tranquilo Você aperta na posição que você quer colocar a bolinha Né? Uma coisa muito pessoal Você que vai escolher E aí fica de boa Bom, agora testando a cortina aqui Gostei demais, tá? Só eu tive um probleminha Que na minha janela Ela tinha um puxador Então eu tive que tirar o puxador Porque o puxador é muito largo E aí ficava batendo na cortina Mas fora isso, tá? Show de bola Bom, agora eu quero mostrar pra vocês Como é que ficou o design do estúdio Depois de ter colocado a cortina Cara, ficou muito lindo Combinou Eu queria uma cortina assim Que não fosse tão escura Um cinza Ela não é branca Ela é cinza Até parece que é branca, né? Como vocês estão vendo aqui Ficou debaixo do ar-condicionado E deu um design muito legal pro estúdio Achei muito bacana Queria saber a opinião de vocês Como é que ficou aí o design do estúdio E aí eu esqueci de fazer um vídeo mais cedo O ideal é de testar a cortina É sei lá, umas 11 da manhã Meio dia Uma hora Eu cheguei uma hora no serviço Podia ter feito o teste do brilho Lembrando que filmar janela com sol É meio chato Vocês sabem disso, né? Mas aí Esse teste aqui Eu fiz mais ou menos 5 e meia da tarde E deu pra mostrar pra vocês Como é que ficou Aquela questão de tampar o sol Muita gente fala assim Será que ela tampa o sol? Então vamos ver aqui como é que ficou Eu já tinha feito o teste de dia Fica tudo escuro aqui no estúdio, tá? E olha aí pra vocês verem como é que ficou legal Tá? Puxando aqui a cortina, ó E vocês vão perceber Que Ela tampa tudo Ah, CP, mas não escureceu Por que que não escureceu? Porque O refletor tava ligado Aí, ó Desliguei ele E aqui vocês podem ver Que ela tampa completamente o sol A minha ainda sobrou umas beiradinhas De 5 centímetros Porque eu pedi errado Eu podia ter pedido 1,70m Aí não ia ter essas beiradinhas Que tá sobrando aí Tá vendo que ela ficou no limite Tá? Então eu acho que eu tinha que ter pedido 1,70m Mas pra mim tá ótimo isso aqui Não preciso mais do que isso Tá bom, pessoal? Bom, e aí Eu quero perguntar pra vocês O que vocês acharam dessa cortina Fácil de instalar, né? Simplesmente você pega Aquela pecinha de metal Fura a parede Coloca a pecinha de metal E o suporte Engata nela Faz um clique Quiser tirar Aperta a lingueta de cima Ela solta E pronto Qualquer pessoa pode instalar Muito fácil A dica que eu dou pra vocês Não instala no teto Porque como você puxa a cortina assim Pode acontecer Da cortina O teto não aguentar E a cortina cair Cara, o vídeo de hoje era esse Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like pra nos ajudar Fique com Deus Até a próxima Valeu e fui! Tchau 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 Tchau